A ação da saúde em prol dos servidores aqui no município de Rolim de Moura continua ainda, já foi feito em vários setores, agora chegou a vez do DR. Não é do município, mas faz parte aqui do município de Rolim de Moura e hoje eles estão trabalhando aqui e fazendo os exames rápidos. A gente vai conversar com a Janete Lins, que é a diretora da Clínica Mulher, que vai explicar um pouco mais desse trabalho. Janete, o trabalho continua, os exames sendo feitos, já passaram pela prefeitura, Câmara Municipal, enfim, agora chegou a vez do DR. Então, Mário, bom dia, bom dia a todos. A gente já fez na prefeitura, na Câmara, na Secretaria de Obra e aí o prefeito pediu juntamente com a secretária para a gente se estender a algum dos órgãos estadual, aí a gente veio para o DR hoje, aí a Clínica da Mulher colhe os PSA do Novembro Azul e a sorologia, tipo exames de harmônio, de tiroide e o SAI fica com a outra parte. Esses exames, na verdade, são exames rápidos, na verdade, que vocês estão fazendo. E isso é um pedido do prefeito, como é que surgiu essa ideia de fazer esse trabalho aqui no município de Rolim de Moura? Então, na época de campanha, na primeira reunião que a gente teve com o prefeito, ele falou para mim que se ele fosse prefeito e eu viesse com ele para a saúde, ele tinha esse projeto de fazer essa ação voltada ao servidor público, mas ele queria que a saúde fosse até o servidor público, porque, na verdade, muitos servidores não têm tempo de ir, fica desencontrado o horário. E aí a gente achou por bem fazer outubro, rosa e novembro azul junto para os servidores. Aproximadamente, quantos servidores já foram atendidos? Eu acredito que hoje vai dar uns 400, entendeu? Aí temos também o doutor Fábio, o nosso urologista, que achou muito interessante o nosso projeto. E aí ele vai atender para nós 80 homens acima de 40 anos com rastreamento de câncer de próstata. Esse trabalho dele vai acontecer ainda ou já está acontecendo nessa ação? Não, ainda vai acontecer. Por quê? Ele me chamou dia 4 e falou, Janete, se nós tivéssemos 80 homens com teste de PSA na mão, a gente poderia atender esses 80 homens com a primeira consulta, né? Ainda eu brinquei com ele, eu falei assim, doutor, a gente já deve ter uns 300. Aí ele olha, é muito bom, então a gente vai fazer. Estamos esperando só a data, né? Que para ele confirmar para a gente certinho as datas, para a gente comunicar. Será feito na própria crente da mulher? Sim, aí, por exemplo, eu comunico ao diretor do DR, né? E aí ele vai levar uma equipe, né? Uma quantidade que ele tem aqui e os outros que a gente vai fazendo nos outros setores acima de 40 anos. E no dia 11, agora às 19h, aí tem uma palestra com o doutor Fábio, lá na Câmara Municipal também. Sobre o assunto que é o Novembro Azul? Isso, sobre o assunto que é o Novembro Azul. O SAI, assim, ele trabalha com as ISTs, né? Então, ele trabalha com doenças infecciosas, como HIV, hepatite B, hepatite C e a sífilis. Então, assim, qual é a importância disso? Se fazer uma testagem, né? Como que eu posso dizer, precoce, antecipado, é melhor o tratamento, né? Então, a pessoa tratando esse tipo de doença, ela não vai estar, como é que se fala, transmitindo para outras pessoas. Então, isso é importante. Então, qual que é a importância do SAI? A importância do SAI é acolher mesmo essas pessoas, né? Que têm essas doenças, né? E, assim, existe vários preconceitos referentes a essas doenças, mas, assim, O SAI, ele tem esse papel de acolhimento mesmo da população, que tem testagem positiva, né? Tanto para HIV, tanto para hepatite, quanto para sífilis. Então, o SAI vem para isso, né? Para que, às vezes, as pessoas não conhecem, né? Esse departamento, né? Dentro da saúde, mas ele já há anos, ele funciona, na verdade. Mas, agora, a gente tem intensificado mesmo, até pelo Ministério da Saúde, a gente tem uma, como é que se fala, uma meta a se cumprir. A gente queria testar, principalmente, uma grande, uma maioria da população mesmo. Até mesmo para que o, como é que se fala, o resultado, né? Antes, né? E evitasse mesmo a contaminação de outras pessoas. Quando a pessoa sabe do resultado, para que venha entrar com o tratamento. Hoje, qual é o percentual da população que chega a procurar vocês, né? Para tirar essa dúvida, para saber, realmente, como que está a saúde dela? Olha, nós não temos, tipo, uma, como é que eu posso dizer, uma estimativa, assim, de pessoas. Mas, a gente tem umas pessoas que estão em tratamento, né? Nós temos uma média, tipo, de 175 pessoas que fazem o tratamento com a gente, né? Então, assim, mas no SAI, a gente tem atendimento médico, né? Especializado. Nós temos o atendimento com a enfermeira especializado. E o atendimento com o farmacêutico ali, especializado, né? Então, assim, é muito importante mesmo essa questão, assim, de, como é que se fala? Você fala de testagem, né? Então, assim, quando vem, né? O índice de procura ainda não acredita, assim, lógico que tem um público. Mas, acredito que, conforme essas ações que a gente faz, né? Essas ações que estão acontecendo, as pessoas vão conhecer o SAI e vai haver, tipo, uma procura maior, nesse sentido, até mesmo por o acolhimento dessas pessoas. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer o prefeito Aldo Júlio, o vice-prefeito, que esteve junto com a Janete aqui, conversando com a gente. Poderia fazer esse tipo de exame para o servidor. E o servidor hoje que se encontra, igual o do DR, como Secretaria de Obras, é um servidor que sai cedo e chega de noite, não tem tempo para fazer esse tipo de exame. Aí, para a gente, como gestor aqui da pasta e para o próprio servidor, é uma parceria muito boa. Obrigado, prefeito. Obrigado, Janete. Obrigado, a diretora também, a Vanesca, que esteve aqui e está junto com a gente aqui nessa parceria. E dizer que esse tipo de exame ao servidor, ele não tem tempo de ir, de sair do serviço e fazer. Como o município fez essa ação voluntária ao servidor, isso vai ajudar em muito, tá? Muito obrigado, prefeito, e muito obrigado, Janete.